Fala galera, de volta com vocês com mais aquele super vídeo, de volta com o jogo Cargo Transporte Simulator Esse aí, acabei de comprar aqui uma linda carreta norte-americana, né? Olha cara, muito top, velho Transportar aqui um baú Vou pegar aqui uma viagem longa, vou pegar aqui mil quilômetros com essa carreta Não, não vai dar, não vai dar porque não tem dinheiro para abastecer Vai acabar comigo na estrada, né? Vou pegar aqui esse de 582 quilômetros Então é esse aí, tá aí Uma carreta norte-americana, né? Vamos lá fazer a viagem aqui Então galera, o gráfico desse jogo não é tão bom O painel, mas é um jogo muito leve, né? Um jogo que você baixa aí 50 megas só apenas É um jogo que não trava, né? Pode jogar aí tranquilamente Pra passar tempo, cara, é ótimo E aí cara, deu zebra ali, hein? Olha Dois carrinhos Tirar a notificação aqui, cara, esqueci A notificação atrapalha muito, né? Então vamos lá Vamos lá Acendeu o farol aqui? Não vai adiantar muita coisa não. Vou colocar o farol alto, né? Ver se clarei um pouquinho mais ali. Estou achando um pouquinho escuro. Não sei se é impressão minha. Vou ter que ir só R$130 para abastecer. Acabei com o meu dinheiro. Não mais dá, acho que dá. Para abastecer assim não gasta tanto, né? Vou tirar a fotinha aqui. Não dá, cara. Fica muito longe. É isso aí. Vamos lá seguir viagem aqui. Fica muito longe. 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 Tchau. Cara, quando você para, eu vou ter que dar uma tonada nesse caminhão. Dá para deixar o motor mais forte aqui nesse jogo, o bom é isso. Vou ter que dar uma equipada, né, aquele motor dele é muito fraco, né. Tchau. 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 Aqui ele tá muito fraco, né? Ah, ônibus! Olha o outro! Ai! Além de pular minha frente, ainda para, né? Ah, meu pai eterno! Ih, esse aqui não tem freio? Cara, esse bico aqui que eu tô apanhando, pra virar aqui, levar o bico lá na frente. As curvas aqui são... Nossa, cara! Passar com a carreta aqui é um suicídio. Olha! Olha as curvas, cara! Ainda bem que não tá vindo carro, né? Se tivesse vindo carro aqui, eu ia ficar enganchado aqui, hein? E aí E aí Vou parar aqui para abastecer de novo, porque uma vez deixei para abastecer, estava mais ou menos assim, um pouquinho mais, e aí não abasteci não, cara. E aí, cadê que apareceu outro posto, é que você paga aqui só 33 dólares, pode olhar ali, se é para encher o tanque aqui, se você deixar ele acabar, cara, você paga um absurdo de guincho, e te dá só uma mixaria de diesel, né, e se você não tiver outro posto rápido para você abastecer, você tem que pagar mais 200, por exemplo, você paga 200 do guincho, né, te dá aí, vai te dar um tiquinho de diesel, E se você, se não tiver outro posto, você paga mais 200, e acaba que o dinheiro da viagem fica só nisso aí, você leva prejuízo. Vou pegar um pedaço. Vou pegar um pedaço. É isso aí, agora falta só, já dei aqui a metade, falta aqui 246 quilômetros. Então, eu vou pegar Roussour till 여러분들, e aí, vocês vão regrarem nossa missão. Sim, são Paul Ihre, eu quero pegá-los dois dois dois. Amém. 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 Ah cara. Vou parar em todo sinal não. Outro pedágio cara. Não é possível. Que roubadeira. Acho que é só no Brasil que roubava desse jeito. Nossa cara. É uma lerdeza aqui esse caminhão para arrancar cara. Precisa de uma tunagem urgente. Brincando, brincando, brincando. Meu dinheiro foi todo para o Beleléu né. De 7.30 só sobrou ali 47 dólares. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Euer Kuro. Euer Kuro. A ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Mas a rota aqui caprichou nas curvas. Nossa senhora. Tchau, tchau. 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 76 de combustível Legal Deu 655 Se eu não estou entendendo errado aqui Mais ou menos isso Bacana Mais uma viagem aqui Esse joguinho aqui é muito legal Esse joguinho aqui, o gráfico dele não é tão bom Como os outros Alguns como o World Bus, o World Truck Que é bem conhecido como um dos caminhões Mas é um jogo leve Que roda em qualquer celular Bom passatempo, não trava Enfim, fica de recomendação pra vocês Deixem aquele grande abraço, obrigado a todos Que estão acompanhando e curtindo meu canal e até o próximo vídeo Até a próxima live, se Deus quiser Fui